Olá meu povo lindo do canal A Coupa dos Astros, eu sou Martina Lichakov e estou aqui para fazer essa leitura para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, no signo de Virgem. Está todo mundo beleza de creusa? Eu espero que sim, se não tiver eu tenho certeza que vai ficar. Bora todo mundo aí tomando posse da luz divina, gratidão a todos, se inscreva no canal, você que está lidando com algum virginiano, virginiano aí. É um pouquinho difícil, né? Brincadeiras à parte, eu falo isso porque eu sou virginiana também. Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu like por aqui. E todo mundo fala assim, Martina, qual teu signo? Eu falo virgem. Ah, esse pouco de virgem, ah gente, não tem nada disso. Nós somos ótimos. Bora aqui? Não veguei a espiritualidade que é falar para você. Gratidão, gratidão. Vamos ver. Alguns virginianos daqui, fazendo uma caminhada solitária. Pouco tempo, viu, virgem? Conflitos internos, emocionais. Recomeçando vida, recomeçando alguma coisa aí na vida. Tendo que aprender a fazer certas coisas que não fazia antes. Pode ser que alguns estejam com trabalho novo. Vão iniciar um novo trabalho. Colocando a mão na massa. Pode ser até que virginiana aqui vinha até a aprender a trocar pneu de carro. Então, o que eu estou vendo aqui é que virginiana aqui vai começar a aprender coisas novas. Mas também, algum virginiano aqui vai começar um trabalho novo. Que vai dar muito dinheiro a vocês. Muito. Muito, 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 muito. A verdade, a espiritualidade fala que algum de vocês já era para ter começado esse trabalho novo. Mas, crises emocionais até atrapalhou esse movimento, sabe? Atrapalhou você nessa direção. Mas, mesmo que lentamente, você está sendo direcionada, direcionada a esse trabalho novo. Não necessariamente você vai trocar um trabalho por outro. Pode ser o plano B, pode ser o segundo trabalho. Mas eu estou vendo aqui você iniciando um trabalho muito auspicioso. E aqui a carta do... Aqui é o ego, na verdade, é o diabo. Vai lhe dar muito dinheiro. Muito dinheiro. E exposição também. Pode ser que alguns fiquem famosos aqui. Vocês saem do erimita, vocês vão para o diabo. Vocês saem do anonimato para a fama. Tá? Pode acontecer isso aqui. Eu vejo alguns virginianos se equilibrando aqui na... Em algum setor da vida de vocês, vocês estão tentando... Sabe? Como essa pessoa está aqui, essa garotinha? Ou vocês estão pisando em ovos, ou vocês estão tentando se equilibrar. Ou é financeiramente, ou é na vida amorosa. Ou é com filhos, ou é na vizinhança. Vocês estão... Sabe? Lidando com uma situação bem delicada. Mas a espiritualidade diz aqui que... Que você vai ficar bem nessa situação. Sabe? Tem um livro... Acho que é... Não sei se é de Zíber e Gasparetto. Fala o amor venceu, né? Eu não sei se é de Zíber. Mas tá aqui. O amor vai vencer. Nessa situação. Sabe? A espiritualidade tá pedindo pra te avisar. O amor vai vencer. Não importa... O que esteja acontecendo ao seu redor. Não importa a tempestade. O amor vai vencer. E eu não sei... Do que é que eles estão falando. Sim, Martinho. Mas quando... Aguarde. O amor... Vai vencer. Tá? O amor vai vencer. Pode ter certeza disso. Sei que muitos estão desmotivados. Estão até... Ó... Então alguns estão meio deprê aqui. Fique deprê não, chuchu. Fique não, viu? Vai dar tudo certo. Olha o carro aqui, ó. Apesar de você não estar satisfeito ou satisfeita nesse exato momento... As coisas estão avançando para que tudo dê certo. O amor vai vencer. Tá? Você vai ter vitórias no que você quer... Através do amor. Tá? E aqui... Olha você aqui, bem satisfeita. Eu vejo duas rainhas aqui nesta situação. Mas essas duas rainhas estão em você. Independentemente do teu gênero. Essas duas rainhas estão em você. Você é equilibrada emocionalmente, equilibrada financeiramente. Parece que o seu emocional desequilibra seu financeiro. Tá? E não vice-versa. É ser emocional que desequilibra seu financeiro. Mas agora... Aqui mostrando que você volta a se reerder financeiramente. Porque emocionalmente vai ficar tudo bem. Porque o amor vai vencer. Na situação aí na sua vida. Ok? Então, se prepare. Porque o amor vai vencer. Não importa o que esteja acontecendo. Vamos ver aqui o que é que o Baralho Celano quer falar. Gratidão aqui. Vamos ver. Mais um vídeo. Dá uma piada voltada aqui. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Meus contatos para consulta particular. Limpeza com mesa radiônica do Arcângel Miguel. O Arcângel Metatron. Lá embaixo. A limpeza é muito importante. Fazer a limpeza. Destravar a vida. Tirar a inveja. Tirar o Espírito Obsessor de perto. Nossa! A espiritualidade falando aqui que você vai ter uma colheita fantástica agora. É uma colheita de muita alegria e satisfação. E a espiritualidade vai lhe entregar de bandeja essa colheita. Fala assim. Olha, virgem. Você merece. É mérito, virgem. Essa colheita que vai acontecer na tua vida é mérito. A espiritualidade falando assim. Você merece essa colheita. Tá? É como se você e a espiritualidade tivessem um aliançado. E como forma de agradecimento, tipo isso, tipo isso. Ou como retorno, talvez a lei da causa e efeito. A espiritualidade vai lhe dar essa colheita aqui. Quanta felicidade. Vá abençoar seu lar, seu trabalho, sua vida. Seu relacionamento romântico. Realmente, sua vida inteira. Vai pôr fim situações que não são honrosas à tua vida. Vai tirar pessoas que não honram a tua energia, a tua vida. Pessoas interesseiras, invejosas. Na verdade, vai tirar você de lugares onde essas pessoas estão. Porque alguns virginianos estão frequentando esses lugares, estão próximos a essas pessoas. Vai tirar você desses lugares, tá? Tem cura, realmente. Pessoas que estavam com relacionamento romântico prejudicados. Vai ter cura nesses relacionamentos românticos. Até mesmo se terminou. Se existir amor da sua parte, da parte da outra pessoa. Esse relacionamento vai ser restaurado, tá? Tem restauração aqui. Seu anjo guarda aqui presente. Seu anjo guarda presente aqui na sua vida. Também tem um parente que já se foi. Também que está atento aqui. Esse parente aqui muito atento a você. Está presente até na sua casa. Ou é no seu trabalho, mas acho que na sua casa. Mas está presente, não obsediando. Está presente aqui com autorização da espiritualidade. Protegendo você. Você passou no teste, virgem. Você vai passar no teste aí. Parece que um teste... Vai ser testado, foi testado. E você vai passar no teste com louvor. E é por isso que essa colheita chega aqui pra você. Tá? É isso aí. É isso aí. Gratidão, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Tome posse disso. Tome posse. Agradeça já a Deus. Agradeça seus guias, seus mentores. Porque tem uma transformação aqui pra você. E tem esta pessoa aqui que já partiu pra andar de cima. Que vigia você. Está vigiando e protegendo você aqui. Tá? Gente, um beijo grande. Meus contatos estão todos aí. Pra quem quiser tomar esse curso aqui do Baralho Cigano. Vou deixar um link especial com desconto só aqui no YouTube. Só aqui no YouTube. Esse desconto especial está aí abaixo na descrição do vídeo. Beijoca. Cheirinho no cangote. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.